Uma rosa cor de sangue, cintila em sua mão, um sorriso que nas sombras, não diz nem sim nem não, põe na boca a cigarrilha, e vai se acende olhar, que conhece o bem e o mal, de quem quiser amar. De vermelho e negro, vestido a noite um mistério traz, de colar de cor, de trinco dourado, a promessa faz, se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser, mas cuidado amigo, ela é bonita, ela é mulher, E num canto da rua, zombando, zombando, zombando está, ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. E num canto da rua, zombando, zombando, zombando está, ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. De vermelho e negro, vestido a noite um mistério traz, de colar de cor, de trinco dourado, a promessa faz, Se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser, mas cuidado amigo, ela é bonita, ela é mulher, Mas cuidado amigo, ela é bonita, ela é mulher, e num canto da rua, zombando, zombando, zombando está, Ela é moça bonita, girando, 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 girando lá. E num canto da rua, zombando, zombando, zombando está, ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. De vermelho e negro, vestido a noite, um mistério traz De colar de cor, de brinco dourado, a promessa faz E se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser Mas cuidado amigo, ela é bonita, ela é mulher Mas cuidado amigo, ela é bonita, ela é mulher E num canto da rua, zombando, zombando, zombando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá E num canto da rua, zombando, zombando, zombando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá Oh girando lá, oh ye, oh girando lá Oi, oi, oi